Senhoras e senhores, aqui quem tá falando é o S.O.G.S.A.E. Provando mais um vídeo, um jogo de terror Peraí, deixa eu baixar aqui que eu sou cagão, vamo lá Jogar o jogo de terror Tô apertando, não tá dando certo Ah, foi Hum? Ah, espera um pouquinho aí que é bem rápido, ó Ó como é tão rápido, ó como é rápido, ó Não foi rápido? Dando uma largada aqui, né? Como sempre Dando uma largada danada 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 Bom, deixa mais radical agora Um só, um resserrote pra aqui Complicado mexer esse jogo, hein? Ele ainda tá lá embaixo Beleza, beleza Aquele lembrando não é lá embaixo, não Meu amigo, meu amigo, que que é isso? Cadê? 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 Aquele lembrando não é lá embaixo O bicho tá vindo O bicho tá vindo O bicho tá vindo Tô assustado Tô assustado Quero nem saber onde ele tá O bicho chorou Deixa eu dar uma consertada aqui na minha tela Pronto Corra 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 Eu vou levar um susto Eu tô vendo Eu vou levar um susto Levei um susto Levei um susto agora Vamos de novo Depois eu vou gravar outro vídeo Porque tem outro personagem aqui que eu vou enfrentar Pensei em ganhar muito dinheiro Pra entrar Você ouvir as vozes significa que ela tá perto O que você não ouvir é o que ela não tá perto Uma pergunta Por que o cara entra aqui só pra roubar dinheiro, hein? Numa casa assombrada Tem um montão de coisa Coisa pra fazer? Não Ele vai entrar Só pra roubar o dinheiro Ah não Tchau 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 Tá bom, né? Ela tá lá embaixo Eu não vou levar susto O que eu ouvi falar Era não abre porta Sério mesmo Onde o negócio estava Era Eu vou nem dizer o que era É filho dele Tá pra ser que o cara é viado Porque ele não sei Porque ele pensou outra coisa, né? Esse negócio de viadagem hoje, né? É filho dele Quase levei um susto Bebidas Beleza E Teu olho sangrante Isso é bom Eu tô morrendo de medo O bicho já tá aqui em cima Ela tá passando perto de mim O bicho É perigoso Eu não vou abrir a porta Que eu já sei que tá ali Mas eu tenho 9% Eu abro a porta e saio correndo Ou eu fico aqui esperando Fica aqui, velho Que eu tô levando Eu tô com muito medo, velho Tô com muito medo Ufa Quase levei um susto Eu não posso ficar parado Ah, eu tenho corrida também O bicho já tá aqui, mano Nem saí ainda O bicho já tá aqui Pô, tem que chegar até 20% Pra liberar um personagem Ô, velho Vai ser muito difícil Ah, tem uma gaveta aqui Nem vi O que eu fiz Concordei minha morte O bicho já tá aqui 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 Ufa Aqui não tem olho sangrento Doze Melhorei muito Eu levei um susto Eu levei um susto do negócio Tá aqui Eu tenho Pandas Tô aprendendo o jogo Consegui chegar a doze Muita raça consegui Olha Olha só Dá pra fazer um olho sangrento aqui Mano Deixa eu ver onde tá o bicho O bicho tá lá embaixo Tá ótimo Só que eu vi Parecido Quanto o bicho Parece Aquele bichinho Tá lá embaixo Tá muito fácil Agora Ué, não acha muito Jogar pra dormir Não? Ele tá pra jogar não É? Não acha você pra jogar não Não? Oi Querido Mas não vai jogar lá não Não é lá não? Não sei Sério É mesmo que eu voltei Já é sete horas O bicho tá aqui Vai correndo Mano Consegui Fica vivo Ah Ele não vai tá aqui Muito fácil o jogo Eu fico falando muito fácil Aí o bicho vem na minha frente Meu coração Me deixou Então É isso Eu falei Eu falo